Estou fazendo o regime, eu engordei, estou fazendo o regime, estou fazendo caminhadas com obra e graça de dois elementos. Primeiro, eu tive que trocar todas as minhas roupas. Eu tenho um 80 de altura, eu pesava 62 quilos, do nada, eu fui pegar 500 quilos de pouco. Aí, desesperado pela boca, eu tive que comprar, numa dessas aulas do Portal do Trader, eu fiquei, não aqui ao vivo, na aula do TNT, eu fiquei conversando com o Sasaki, que ficou falando, eu fiquei me ensinando, como é que fica fitness, aí eu cedi aos apelos sasaquianos e resolvi ficar fitness também, eu estou amagrecendo, olha que fofo, não joguei minhas roupas só. Nunca pensei que ia passar por isso, que vim. Quem mais que está aí? Eduardo do BSB, qual é o xará, Dudu, seu lindo, como está você? E aí? Cole? Bacher não, Decker. Decker, B-E-C-K-R, mas está valendo, eu vi no seu, no seu, na chamada aí. E aí, feliz ano novo, verdade, o ano começa agora, né? Feliz ano novo para todo mundo. Roberto, tá bem, Bacher, vou terminando o seu grupo de press action, você é simplesmente sensacional, a minha mãe fala que eu sou sensacional, depois dela, só você, ninguém não, eu sou tipo desprezado. Imagina, press action, eu falo isso, assim, eu faço aula, legal, porque eu sou entusiasmado com press action, eu sou fã, eu uso press action, eu não uso, não vou dizer que eu não uso, eu raramente uso indicadores para fazer operações de day trading, por exemplo, eu uso high low, é muito mais fácil, não tem o que pensar, como ele é muito direcional, eu boto um high low lá, virou o seu bem, desvirou o seu com, porque ele está sempre posicionado, é para isso eu uso um indicador, olha, legal, enfim, mas para day trading, press action é o que é, infalível, Mr. Santos, olá, Mr. Santos, você mora na cidade? Não dá um bom para morar, Mr. Santos, aprendendo muito com você no press action, quase finalizando o seu p***, e se ganha dinheiro, eu vou dar uma volta no seu jacinho novo, você vai comprar com os dinhos do press action, Thiago Bertoldi, olá, Thiago Bertoldi, sério, eu levo meia hora, só cumprimentando todo mundo, parece, deixa eu ver, quem mais, eu esqueci alguém, Ju, Alexandre BF, Call, Eduardo da SB, Roberta, já pulei 13 mensagens no chat, Mr. Santos, Thiago Bertoldi, Cantino Lindo, já falei, hoje foi o primeiro, grande ideia, fiquei susto, dormi pra caramba, estudei um pouco, sim, deu, você vai pular o carnaval? Eu pulei na cama, mas mentira, eu não durmo muito, eu durmo 5 horas por noite, em média, fiquei trabalhando, fiquei fazendo coisas do p***, fiquei estudando, assistindo, cursos online, estudando, enfim, essas coisas, Marcola, grande Marcola, fala profe, fala ali, e aí, tudo bem, sua realidade que é boa demais, cara, é a única coisa, eu já tentei isso, um monte de coisa na vida, nenhuma prestou, a única coisa que deu mais ou menos certo foi dar aula, então eu fiquei dando aula, descobri que dá pra ganhar dinheiro como professor, não fica bem, é bem sim, dá pra viver bem, a vida é boa, por exemplo, eu dou aula de pós-graduação, só, eu não dou aula de graduação, por quê? Porque pra dar aula de graduação, você tem que ter mestrado, ai, mestrado é um sábado, um tempo assim, eu dou aula de pós-graduação, só precisa de especialização, de prática de mercado, tá bom demais, trabalho pouco, trabalho de noite, de sábado, então, bom, não ter tempo pra fazer treino, estudar e fazer as coisas do portal, o que mais que tá lá, e o Jaqueline, opa, já tem tudo aqui, Jaqueline Loureiro, fala lá, Jaqueline Loureiro, você é a segunda Loureiro que eu conheço, eu conheço um cara chamado Guilherme Loureiro, que trabalha ali no Serasa, Serasa ou na STC, acho que é no Serasa que ele trabalha, amigo meu estudou comigo, fez uma faculdade comigo, café, cara, que nick maravilhoso, café, eu amo café, não quer dizer que eu amo vocês, especificamente, eu não fui, mas café é legal, Fernando C, oi, tudo bem, Lulu, Luciana, 595, ei, tudo bem, beijinho, pra Lulu, tem beijinho, deixa a ordem, tá, são poucos. ol 있지 em casos que 052100 milhares comessem 50 milhares com 60 milhares e 10 milhares, соб дал E5티� 60 milhares com 200 milhares com 60 milhares com 60 milhares Jante Siga o 80 milhares com 60 milhares pinos e 60 milhares com 60 milhares contaminados Be flexible and wait for data. Watch the full event on LiveGo on your terminal. From New York, this is Bloomberg. One is global growth is definitely slowing relative to what we were seeing a year or so ago. The same is geopolitical. 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 The same is nikita. Boa tarde, trainers fodásticos, galera Vem que tem neném, galera Vem, galera Aceita o conselho dos outros, mas não desiste a sua própria opinião Conserve os olhos fixos no ideal Nossa maior fraqueza está em desistir Eu odiava a cada minuto dos três, mas desistia para mim mesmo Não desiste O homem não está acabado quando enfrenta a derrota Ele não está acabado quando desiste O homem não está acabado quando desiste O homem não está acabado quando desiste E aí E aí